E aí, pessoal, tudo beleza? Tô passando aqui bem rápido aí pra te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações pra ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos... O objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados pra te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes pra você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes pra você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então eu te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, tudo beleza? Agora vamos falar de um filme de ficção científica lançado em 2014, dirigido por Doug Liman e estrelado por Tom Cruise e Hamilton Blunt. O que está? Limite do abanhã. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente, acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que atualmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varatsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varatsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varatsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte do seu poder. A resolução é surpreendente e desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varatsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics, a experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais e torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varatsky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. O peso de ver repetidamente a morte e tomar decisões custuais exercem um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varatsky enfrentam um núcleo de Mimics cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas. A resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que atualmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varadsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varadsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varadsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte do seu poder. A resolução é surpreendente e desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varadsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varadsky evolui ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua. Eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. O peso de ver repetidamente a morte e tomar decisões cursuais exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varadsky enfrentam um núcleo de Mimics cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas. A resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica em seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquiriu uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que anteriormente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varatsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varatsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varatsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte do seu poder. A resolução é surpreendente e desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varatsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varatsky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua e atualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. O peso de ver repetidamente a morte e tomar decisões cursuais exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varatsky enfrentam um núcleo de Mimics cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas. A resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, o limite da manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica em seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que anteriormente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varatsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varatsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varatsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente e desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varatsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varatsky evolui ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. O peso de ver repetidamente a morte e tomar decisões cursuais exercem um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varatsky enfrentam um núcleo de Mimics cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica em seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que atualmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varatsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varatsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varatsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte do seu poder. A resolução é surpreendente e desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varatsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varatsky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua e atualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. O peso de ver repetidamente a morte e tomar decisões cursuais exercem um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varatsky enfrentam um núcleo de Mimics cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que anteriormente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varatsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varatsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varatsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte do seu poder. A resolução é surpreendente e desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varatsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varatsky evolui ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. O peso de ver repetidamente a morte e tomar decisões cursuais exercem um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varatsky enfrentam um núcleo de Mimics cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica em seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que atualmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varatsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varatsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varatsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia e expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varatsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varatsky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Mesmo de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varatsky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele se alia à guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que atualmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varadsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varadsky enfrentam desafios crescentes, descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo, para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varadsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia aí expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme, mas são notáveis ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varadsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado, a uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varadsky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Mesmo de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varadsky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele se alia à guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que atualmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varadsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar, elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varadsky enfrentam desafios crescentes, descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo, para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varadsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia aí expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme, mas são notáveis ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varadsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado, a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varadsky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Mesmo de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varadsky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakatsi, interpretada por Emily Blunt, que atualmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varadsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varadsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varadsky embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia e expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme, mas são notáveis ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varadsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado ou mantendo uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varadsky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua. eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Mesmo de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais exercem um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varadsky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas. A resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquiriu uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que atualmente também possuía essa habilidade, antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varatsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar, elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage invarte-se, enfrentando desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo, para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varatsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte do seu poder. A resolução é surpreendente, desafia e expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma edição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varatsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varatsky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria, inicialmente tensa, para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Mesmo de ver repetidamente a morte, tomar decisões custuais, exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama, o clímax da história, quando Cage e Varatsky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas. A resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes, e o filme se solidifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakatsi, interpretada por Emily Blunt, que atualmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varadsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar, elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varadsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente, momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varadsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia e expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varadsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado, a uma estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varadsky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Mesmo de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exercem um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varadsky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, o limite da manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquire uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele seria a guerreira Rita Vakatsi, interpretada por Emily Blunt, que anteriormente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Vakatsi tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar, elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Vakatsi enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics, e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo, para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Vakatsi, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia expectativas do público. O Limite da Manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performance sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma edição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Vakatsi enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado, a manter uma estratégia estabilidosa e destemida. O relacionamento entre Cage e Vakatsi evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Mesmo de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exercem um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama, o clímax da história, quando Cage e Vakatsi enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas. A resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme se solidifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquiriu uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele se alia a guerreira Rita Vakats, interpretada por M. N. Blunt, que anteriormente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varatsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar, elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varatsky enfrentam desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varatsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é espreendente, desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varatsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números duplos temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter a estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varatsky evolui ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. O peso de ver repetidamente a morte e tomar decisões cursuais exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varatsky enfrentam um núcleo de Mimics cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas. A resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme sussuridifica em seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das relações públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquiriu uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele se aria a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que anteriormente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varaksky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varaks, enfrenta desafios crescentes e descobrindo mais uma natureza dos Mimics, e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo, para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varaksky embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa é inovadora e dinâmica entre os personagens, e faz este filme uma adição notável em um gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varaksky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter a estratégia estabilidosa e destemida. O relacionamento entre Cage e Varaksky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. O peso de ver repetidamente a morte e tomar decisões cursuais exercem um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varaksky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme sussuridifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. Winnie Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das Relações Públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquiriu uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele se alia a guerreira Rita Vakats, interpretada por M. N. Blunt, que anteriormente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varatsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar, elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varatsky enfrentam desafios crescentes, descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo, para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varatsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varatsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números duplos temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter a estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varatsky evolui ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Peso de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varatsky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme sussuridifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das Relações Públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquiriu uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele se alia a guerreira Rita Vakats, interpretada por M. N. Blunt, que literalmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varadsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varadsky enfrentam desafios crescentes, descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varadsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia aí expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme, mas são notáveis ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varadsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números duplos temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado, a manter a estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varadsky evolui ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Peso de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varadsky enfrentam um núcleo de Mimics cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme sussuridifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. Winnie Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das Relações Públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquiriu uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele se alia a guerreira Rita Vakats, interpretada por M. N. Blunt, que literalmente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varadsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varadsky enfrentam desafios crescentes, descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varadsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme, mas são notáveis ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varadsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter a estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varadsky evolui ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Peso de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varadsky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme sussuridifica, e seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das Relações Públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquiriu uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele se alia a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que anteriormente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varadsky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varadsky enfrentam desafios crescentes, descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo, para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varadsky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens, faz este filme uma adição notável ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varadsky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números loops temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter a estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varadsky evolui ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Peso de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varadsky enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. Ao final, O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes, e o filme se solidifica em seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O enredo se passa no futuro próximo, onde a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Mimics. William Cage, interpretado por Tom Cruise, oficial das Relações Públicas, sem experiência militar e involuntariamente enviado para a linha de frente de batalha contra os Mimics. Ele é rapidamente morto em combate, mas inexplicávelmente acorda no início do mesmo dia, revivendo os eventos anteriores. Cage descobre que adquiriu uma capacidade de reiniciar o dia, sempre que morre em uma habilidade ligada ao sangue de um alfa, uma das criaturas alienígenas. Ele se alia a guerreira Rita Vakats, interpretada por Emily Blunt, que anteriormente também possuía essa habilidade antes de perdê-la. Juntos, Cage e Varaksky tentam encontrar uma maneira de derrotar os Mimics, e assim evitar o futuro sombrio da invasão alienígena. A trama envolve uma mistura de ação e estratégia militar e elementos de ficção científica, já que Cage aprimora suas habilidades em cada loop temporal. À medida que a narrativa se desenrola, Cage e Varaks enfrentam desafios crescentes, descobrindo mais uma natureza dos Mimics e o propósito da invasão. O filme equilibra habilmente momentos de humor, tensão e emoção à medida que a dupla luta contra o tempo, para salvar a humanidade. O clímax do filme envolve Cage e Varaksky, embarcando em uma missão perigosa para destruir o núcleo de Mimics, a fonte de seu poder. A resolução é surpreendente, desafia expectativas do público. O limite da manhã é elogiado por sua originalidade, inteligência e performances sólidas. A narrativa inovadora e dinâmica entre os personagens faz este filme, mas são notáveis ao gênero de ficção científica, explorando temas de redenção pessoal, coragem e repetição de erros. À medida que Cage e Varaksky enfrentam desafios cada vez mais complexos, eles desenvolvem uma estratégia intricada em derrotar os Mimics. A experiência de Cage acumulada através dos números duplos temporais torna-se uma ferramenta valiosa, tornando-se de novato a um desajeitado a manter a estratégia estabilidosa e destemida. Relacionamento entre Cage e Varaksky evoluiu ao longo do filme, passando de uma parceria inicialmente tensa para uma confiança mútua, eventualmente para uma conexão mais profunda. Os dois personagens compartilham o fardo do conhecimento e da responsabilidade, enquanto buscam desesperadamente uma maneira de vencer a invasão alienígena. O filme também explora as implicações éticas e emocionais da capacidade de Cage de reiniciar o dia. Peso de ver repetidamente a morte, tomar decisões cursuais, exerce um pedágio emocional significativo, adicionando uma camada de complexidade, psicologia, a trama. O clímax da história, quando Cage e Varaks enfrentam um núcleo de Mimics, cheio de ação intensa e viravoltas inesperadas, a resolução não apenas desafia as expectativas do público, mas também oferece uma conclusão emocionalmente satisfatória para a jornada dos personagens. ao final O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional. Ele se destaca pela maneira inteligente, como aborda o conceito da viagem no tempo, pela exploração dos elementos humanos em meio à guerra alienígena. Uma combinação de suspense e emoção, performances envolventes e o filme sussuridifica em seu lugar como uma obra marcante do cenário de ficção científica moderna. O Limite da Manhã é muito mais que um filme de ação convencional.